Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra lançar um genjuchu em vocês Eu vou lançar o genjuchu mais poderoso do saruto Que vocês vão ter que deixar o like nesse genjuchu Ó, vamo lá então, eu vou contar até 3 Quando eu contato até 3 de falar já, vocês vão ser obrigados a deixar o like aí embaixo, beleza? Porque vocês vão cair no genjuchu mais poderoso que eu conheço Que é o genjuchu do like Então vamo lá, 3, 2, 1 e genjuchu do like Eu quero ver que ó, 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 eu acho que todo mundo caiu no genjuchu do like Então se caiu, comenta aí embaixo e também deixe seu like se você caiu no genjuchu Comenta aí saruto, eu caí no genjuchu do like Então é isso aí, galera se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por ele que vai contar você aqui no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, mais um dia Ontem enfrentar aqueles ninjas foi bem difícil Ai, acho que eu precisava dormir mais umas 48 horas Ai meu Deus, que cansado que eu tô Ai meu Deus, nem pareci eu O que que é isso? Aparece a voz daquele Oi Momoshiki? Cadê você? Cadê você? Aparece! Aparece logo! Tudo bom com você, saruto? Aparece logo! Saruto Muito bem, você quer que eu apareça, né? Aparece logo! Cadê você? Vai no banheiro, vai no banheiro Banheiro? Vai Por que que eu tô indo? Como assim? Como eu... Agora olhe, olhe pra qualquer reflexo Ah Ah Que que... Ah Não tô entendendo O que você quer dizer com isso? Tá bom, você achou eu Você tá dentro da minha consciência! Não, não, não Quer ver? Eu vou pular Ah 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 Como você tá fazendo isso com o meu corpo? Oh Opa O que você tá fazendo isso? Como você tá fazendo isso com o meu corpo? Sai da minha cabeça Agora sua mente é minha E não adianta você tentar brigar com ela Pode tentar Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça Não, não saio não Sai da minha cabeça Sai da minha cabeça Muito bem, antes de eu dar um comando mais especial pra você Eu vou colher algumas informações dentro da sua cabeça Espera um pouquinho Vamos conversando mais Vamos lá Conte como é que vai ser o dia, Saruto Seu maldito Eu vou acabar com você Quando você sair da minha cabeça Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Que informações mais legais que você tem na sua cabecinha? Pensei que você criança não teria tanta informação assim O que você tá pegando de informação? O que você tá fazendo dentro da minha cabeça? Caramba, quanta coisa Opa, parece que eu tô sentindo um chakra perto Sinta que chakra é esse? Não, 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 não O Sasuke está perto Está na frente da sua casa Ele está pronto pra ir aí dentro falar com você, eu acho Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar o comando na sua voz Essa sua voz vai ficar um pouquinho diferente, tá? Por causa que eu vou comandar a sua voz, ok? Você vai comandar a minha voz Tchau, Saruto E bem-vindo, Momochique Que corpinho mais legal que você tem, Saruto Não, mas a sua voz não é tão legal assim, né? Agora a gente vai controlar o seu corpinho E vai acabar com o seu vovô Ai, meu Deus, eu me divirto fazendo isso Tá, agora eu tenho que fingir que eu sou esse moleque, né? Depois eu vou acabar com aquele Sasuke E com aquele Boruto Quando eles menos esperarem As minhas pedras do sapato vão ser mortas hoje Saruto Oi, Sasuke Sasuke? Oi, Sasuke, tudo bem? Como assim, Sasuke? Ué, o seu nome não é Sasuke? Você não me chama de vovô Sasuke? Não, eu sempre chamei de Sasuke Hum, entendi, entendi Ah, tudo bem Então, como é que você vai, Saruto? Eu vou muito bem E você, Sasuke? Eu também vou bem E o que você está fazendo aqui, Saruto? Eu, eu moro aqui, digamos Né, senhor Sasuke? Aham, sim, sim E aquela festinha que a gente vai hoje, né? Que festinha? Ah, pensei que você ia se enganar Tá, tudo bem, ok Saruto Você não é o mesmo de antes, parece Porque eu não sou História é essa, Saruto Ah, Susan! Eu vou acabar com você, Sasuke Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Você não é o Saruto Eu vou acabar com você, Saruto Eu vou acabar com você Para, por favor, para Ah, droga Que habilidade interessante esse garotinho tem, né? Saruto Que coisa legal Que coisa legal Quanto chakra E fez isso com você? Ah, peraí Eu tenho que usar meu olho Eu tenho que usar meu olho Eu tenho que usar meu olho Pera, 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 pera Ah, rinei Ganra Dourado Você É você Sinta essa dor, Sasuke Sinta essa dor Eu não acredito que é você que está Aí dentro Sinta a dor do seu netinho aqui Ah, cala a boca Você não é o Saruto Claro que eu sou Ele não fala assim Vovô, Sasuke Me ajuda Cala a boca Cala a boca, Saruto Não é o Saruto Cala a boca Tua peste Que está dentro dele Ah, e esse corpo Desse seu neto É muito incrível Viu? Não se meta Não se meta Com o meu neto Esse corpo dele É muito incrível Seria uma pena Se ele saísse por aí Derrotando As pessoas da própria vila Não, porque Ai, que poder isso Seria uma pena Seria uma pena Seria uma pena As pessoas da própria vila Ah, 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 ah Calzando o poder da mágica Cala a boca Sua criatura nojenta Ah, ah, ah Não, criatura nojenta Para Ah, ah, ah Para, 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 para Por que você não usa Todo o seu poder em mim Vovô, sem o Saruto Eu não posso Eu não posso Vovô, Sasuke Usa seu poder em mim Não posso Não posso Saruto Você não deixa Eu perdi a cabeça Senão eu vou acabar Sabendo sendo besteira Seria uma pena Se eu enfiasse essa espada Em um órgão vital Do Saruto, né Não faça isso Por que você está começando a lacrimejar, Sasuke Você não é um Uchiha de orgulho Você não é um Uchiha sem coração Não faça eu fazer Não faça eu ficar que nem antes Seria uma pena Eu tenho ninguém Que eu ame Ah, não Eu só amo poder Eu só amo chakra Eu só amo tudo Sabe o que eu posso fazer também? Se eu fizer Eu vou tentar fazer uma coisa Que você vai se odiar para sempre Por que é o Uchiha, Sasuke? Quem sabe um dia Eu posso fazer um game justo em você E você se tornar uma pessoa boa E fazer você mesmo Olhar você para o passado Como uma pessoa boa, hein Calha essa boca Calha essa boca Calha essa boca Vitor, eu vou fazer isso Quando você nem tinha poder Ir lá Você sabe que eu posso usar O poder do Izuni A favor a mim, né É E eu fazer isso com as pessoas Que eu tanto amo na vida Cala a boca Eu não posso Eu não posso derrotar ele Eu não posso Me ataque com toda a sua força Ai, vovôzinho Cala a boca Eu não vou te escutar Eu vou ter que avisar logo o Boruto Se eu vou acabar te matando Qualquer coisa Ahn, Boruto Ah, então ele vai avisar o Boruto Ahn, vai ser muito bom isso também Eu vou lá derrotar o Boruto também Já que o vovôzinho Sasuke Não conseguiu, né Cadê aquele que você chama de papai? Tô sentindo o chakra dele aqui perto Por favor, para Para de fazer isso Saruto Saruto O tio Sasuke me contou O que que tá acontecendo com você O que que você tá fazendo Com meu filho Seu maldito Ah, você gostou Primeiro eu fiz com seu papai Depois, na verdade Eu fiz pra ele com a sua irmã Depois com seu papai E agora com seu filhinho Eu falei Enquanto você não me desse a marca Eu vou continuar fazendo isso Com seus entes queridos A sua maior fraqueza É essa Saruto Eu sei que você tá aí dentro Eu sei que você tá aí dentro Filho Por favor, reage esse cara Por favor Por favor, por favor Pelo seu pai Por tudo que a gente já passou Filho Por favor Por favor Por favor É todo mundo preocupado com você Filho Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Papai Filho Não Ah, seu maldito Eu não vou te perdoar Como você pode fazer isso Com meu filho Eu ainda não posso atacar ele com tudo Senão ele vai acabar Se ferindo Vamos Ataca Seu filhinho Com tudo Vai, vai, vai Ataca ele com tudo Ataca com tudo Que você tem Vai Deixar ele Eu nunca Vou te perdoar Nunca Mesmo Tá Tudo bem Eu posso até te entregar a marca Mas você nunca mais vai poder entrar em ninguém Que eu ame Você tá me entendendo? Eu te entrego a marca Mas você não vai poder entrar em ninguém mais Que eu amo Hum Interessante Então me entregue essa marca logo Entregue Tá Tudo bem Se aproxime de mim Se aproxime de mim Tá Tudo bem Um Dois Papai Não Papai Não 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 Papai Pega Pega logo Pega logo Pega logo Papai Pega logo Pega logo Eu tenho que ser dele do meu corpo Papai Não faz isso Não ouve Desse poder pra ele Papai Eu vi os planos dele Os planos deles é destruir Quando eu É destruir o mundo inteiro É eles governar Papai Não dá essa marca pra ele Mesmo que eu acabe morrendo aqui Papai Por favor Por favor Por favor Filho Filho Expulsa ele logo do seu corpo Filho Por favor Eu não vou saber o que fazer Eu vou chamar o seu avô Ele vai conseguir expulsar Já que você conseguiu Meio que assumiu o controle Tá bom papai Vai logo Vai logo Chama o meu avô Vou logo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você não vai controlar o meu corpo mais O meu avô vai conseguir te expulsar daqui Eu tenho certeza Eu tenho certeza disso Cadê meu avô? Cadê meu avô? Vovô Vovô Você tá bem? Você tá bem? Tô tindo esse cara logo do meu corpo Vai Fica parado Fica parado Pera 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 só um pouquinho Chuta bala de fogo Fica longe um pouquinho Fica longe Tá tudo bem Renegando orado Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá fora Aqui Ele tá aqui Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Cala a boca Sua criatura Olha só Saruto Olha o que eu faço com esse chakra aqui Meu Deus do céu Vovô Os planos dele Tu tinha que ver tudo que eu vi Vovô Na mente dele Ele quer fazer Konoha Fazer o mundo inteiro Como se fosse nada Ele só quer Credo Que coisa horrível Que eu passei Credo Ai A gente tem que fazer uma coisa Então Já tá começando a entrar em mente São muito poderosas A gente tem que ter um treinamento Específico agora A gente podia treinar Vovô Sabe com quem? A mente Com quem você acha? Seria bom Com a mãe do Inodin Verdade Ela O clã dela é um clã Que consegue fazer isso Não é? Talvez ela consiga Algum comando Que não deixe Controlar a mente Nossa Vamos lá fazer isso agora Ai a minha cabeça Tá doendo muito Calma Calma Vovô Mas Será que vai dar certo Esse treinamento? Eu acho que talvez dê certo Mas toma cuidado Tá? Tá bom Então Ai A gente nunca pode ficar Meio que Vulnerável pra ele Vovô Porque eu acordei Eu tava tipo Tranquilo E ele conseguiu Entrar na minha mente Então Imagina o que ele pode fazer Com o seu pai A gente se ele entra Na mente do seu pai A gente se ele entra Na sua mente De qualquer outra pessoa Vovô Ele colheu a informação sua Por acaso? Ele colheu o vovô Ah não Ele olhou todas as minhas memórias Tá Se ele entrar na minha Aí ferrou tudo Se ele entrar na sua E do meu pai Ferrou Porque vocês são meio que Queimando em Konoha Sim Mas o seu pai Ainda não tem tanta informação Que nem eu tenho Da coisa secreta de Konoha Entendeu? Se ele entrar na minha mente Acabou todo o jogo Então Que coisa secreta de Konoha? Eu não posso falar pra você Nem pra ninguém Entendeu? Então É só A gente tem que treinar Essa mente Ok? Tchau Então vamos lá Vamos falar com É Karino O nome dele é Inno Isso Vamos lá Ai tá bom Vamos lá Tchau Tchau